Minhas horas, mais do que passo a paz do chão É um espelho sem razão Que é o amor que é aqui Meu peito agora dispara Viva em constante alegria É o amor que está aqui Amor, 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 amor Eu adoro quando vocês cantam comigo, agora que me comode mesmo, é quando vocês fazem o beck no carro. Aí me dá mais uma pra mim, pra me ver. Eu adoro quando vocês cantam comigo, eu adoro quando vocês cantam comigo, eu adoro quando vocês cantam comigo.